Como sabem, existem bandas que apesar de parecerem muito amigas, ou os membros parecerem muito amigos, às vezes não se dão bem, ou então só se dão para os concertos. Os Rolling Stones, por exemplo, acho que já não se dão lá muito bem. Pelo que aproveitando o verbo da semana, que é unir, eu gostaria de perceber se vocês são mesmo unidos ou isto é só fachada. Vou-vos fazer algumas perguntas, e pedia-vos que ficassem com uma ardósia cada um. Jorge, não descende-se em cima da ardósia, por favor. E vou-vos dar giz. Tinha aqui a minha bolsinha de giz, fui à escola hoje do meu filho, me roubei. Aqui está, pauzinhos de giz. E vou-vos fazer perguntas, e peço-vos que escrevam as respostas mais sinceras possíveis, sem misturarem uns aos outros. A BLC? Não, não é A BLC, é mesmo... Sim ou não? Neste momento chama-se Conheço-te com uma palma da minha mão. É só para dizer o nome. Era para ser Conheço-te de Ginginha, mas o Rui não pode ver Ginginha. Não, só Gingera. Só Gingera. Muito bem. Quem cometeu a maior loucura? É para escrever o nome, o nome uns dos outros. E depois qual? Depois vamos dizer qual, qual é que foi. David, podes ir fazendo assim o meu caminho, fazendo uma caminha. Só o nome? Só o nome. Depois eu vou-vos perguntar qual é que foi. E é a giro se as respostas coincidirem. Quer dizer que é sinal que se conhecem muito bem. O Jorge não se lembra. Ou então são muitas e não sabe para onde é que há dos filhares. Estava assim... Põe-me, põe-me o seu irmão. Podemos ver os quadros? Podem mostrar? Rui, Rui, Jorge. Palpita-me que o Rui esteja a mentir. Portanto, foi o Rui. E qual é que foi essa maior loucura? Podem dizer? Várias. Uma delas é que se falava há bocado, o Rui cantou uma música com letra outra. Com outra letra. Com outra música. Depois juntou as duas e ficou-se a chamar Portugal na sexta-feira. Foi o ano estudo. Portugal nasceu com sexta-feira. Muito bom. É um dos contos as voltas completamente. Era a mesma loucura? Sim. Eu tenho aqui coisas para vocês irem apagando, porque se não isso fica aí um bocadinho da granela. Obrigado. Vou apagando. Ok, vamos à próxima. Quem é o mais chato? Isto é o Nani. É o Nani? Vamos ver se é o Nani. Podem mostrar? Agora cada um mete o nome de um do outro. Eu, diz o Toli. O Jornal diz que é o Toli. É o Toli, é o mais chato! Eu já sabia. Espera aí. Toli, é chato ou é perfeccionista? Porque às vezes isso é confundido. É um bocadinho das duas coisas. Ah, pois. Quanto parecia que era mais por aí. Quem foi o último a meter-se numa briga? Uma briga daquelas... Ou quem se mete mais em brigas? É melhor? Ajuda. Podem mostrar? O Jorge não se lembra de nenhuma. O Rui. Quando é que foi, Rui? Por acaso eu não te imagino a porrada com ninguém. Olha, está a jogar ao galo. Isso que podes fazer no meu fato, queres? Quero jogar aqui ao galo. Eu lembro uma vez em São Sebastião, quando nos estavam a assaltar a carrinha, que eu agarrei no inergúmeno e foi fantástico, porque de facto, quer dizer, aquele momento... Foi um momento de libertação. Aquele momento psicológico, quem começou a entrar mesmo naquela... Depois deu-me vontade de rir, porque se esse tipo reagisse... Mas arrumaste mesmo o gajo? Não, ele assustou-se. Ah, fugiu só. Ah, fugiu. A garra em que se doeu o furo. Exato, foi um bocado. Era um bocado é a porrada na minha vida. Provavelmente só na escola primária. É fácil. Sim, eu moro na margem sul, portanto é fácil. Ok, vamos à próxima. Eu vivia perto de Campanhão, também não é... Campanhão. Quem teve mais mulheres? Olha lá. Oficialmente? Ou oficiosamente? Não sei, não sei. Vocês é que sabem. O Jorge está a contá-las. Eu sinto que o Jorge está a contá-las. Não é preciso escrever os nomes delas, atenção. É só o número. Rui Jorge. Marco Paulo. Sem senhora. Menos duas. Eu desconfio que o Rui esteja a mentir, mas é um palpite. Jorge, escreveste alguma coisa? Não. Não. E o Tali escreveste o quê? O Rui Jorge. O Rui Jorge. Então quer dizer que tu és o menos afortunado? Exato. Ou és o mais sério? Se calhar. Não, ele já prescreveu. Já prescreveu. O Tali ficou sem sexo. Próxima pergunta era, e homens? Olha lá. Ó, Rui, não estás a escrever Marco Paulo outra vez, pois não? Não, é só. Só para ter a certeza. Estou a fazer contas, espera. Estou a fazer contas, não é? Podem mostrar ou não? O Jorge escreveu, temporariamente sós. Homens temporariamente sós. Um ponto de interrogação para o Tali. Eu e eu temos um António cada um. Ele tem dois homens. Que são um? Tens três. Tens três homens. O Tito. Estão a falar de filhos. A malta aí em casa. Não sei se eles têm. São os filhos deles. Os que têm mais homens. Muito bem, muito bem. Se calhar ficávamos por aqui neste momento. Correu muito bem. Muito obrigado. Olha, gostei muito. Tinha aqui muito mais perguntas. Querem que eu guarde isto tudo? Querem levar para cá? Isso é bom para branquear os dentes também. Vocês são os dois que nasceram hoje no Porto, não foi? O Jorge e o Luana. Foi. Mas nenhum de vocês, mas vives no Porto, com eles. Vivem todos no Porto. Mas ninguém tem sotaque do nada. Algarvio. Está muito vento. Está muito... Mas como é que deixaram cair o sotaque? Ou foi uma coisa que nunca tiveram? Não, eu acho... Eu tenho sotaque quando me chateio. Quando foste às trombas ou outro tipo, foi com o sotaque do Norte? Foi. Exatamente a falar com um vasco. Ainda agora me chatei com alguns vascos. E são todos adeptos do Futebol Clube do Porto? Sim, sim. Para já, sim. Para já? O que é que isso quer dizer? Não digas que é o Lopetegui, que está a cabo da... Não, não, não. Não, mas para já acho que sim. Para já? Mas o clube é uma coisa que não se muda? Pois não. Enigmático! Perdeste o sotaque e também perdeste o instrumento, é verdade? A guitarra. Tocavas as guitarras aí embaixo, no princípio. Não tocavas? Sim, uma guitarra, tinha uma guitarra... Tocaste assustado, não é? De dois braços. Era um bicho estranhíssimo, de facto. E porquê é que deixaste de tocar e passaste só a cantar? Porque ainda era um bocadinho pior a tocar. Foi aquela opção de vida. E se foi... Tiveste outras bandas antes do GNR? Ah, sim, sim. Sistema, o Anarband, atitudes... As atitudes foi a banda que nós conhecemos, o Rui, quando tocava. Com essa tal guitarra dos braços foi no... Este tipo é ótimo se não tocar. Tem que se concentrar mais, não é? Exato. Estiver um bocadinho calado, às vezes, também. Eu lhe di numa entrevista, numa outra entrevista que deste, que és que eu sou no quadro, senão ficas para se fazer escondimento atrás do quadro. Querem? Eu estou com a mão aí, mandei fora, se quiserem. Lhe di numa outra entrevista que deste, que havia uma altura em que as bandas tinham todos os nomes ligados à matemática. É verdade? Não, esse género, o hexágono, o pentágono, o sistema, essas coisas. Clavo. E o segundo álbum dos rios quadrados é bestial, meu. Tipo assim. Hoje toca os 9 Fora Nada. Onde é que eles tocam? Numa fração. Uma piadinha. Boa, boa. Em 2008 lançaste um álbum só. Vocês não ficaram chateados de ter lançado um álbum só? Não, não compraram sequer. Não compraram a Companhia das Índias? O que vocês acham deste álbum? Este álbum foi o mais fraquinho da carreira do... Acho que os GNR são melhores. Tem que ser a... São mais. São mais? São mais melhores. Não acho que faz todo sentido as pessoas terem outros projetos. Acho que é importante é saber qual é a altura certa após lançar para não... Não foi numa altura que nós não estávamos com... A circo ou nada, não é? Acho que na altura não estava nenhum disco GNR a circo. E concertos em Marta? Então eu acho que estou muito bem, sabe?